é vamos ver que a gente vai fazer a gente vai passar o turno começamos bem começamos bem que ele vai jogar espero que não joga nenhum cargo de custo 1 de custo 2 na verdade é uma armadura é bom para nós é bom para nós é que a gente faz agora a gente joga o cavalo de gélida cavalo de gélida e a gente tem dois locais de custo 3 talvez seria bom eu não entendo de arena então vocês não ligam porque eu tô falando tá bom é verdade quer dizer às vezes não mas vamos jogar eu acho que a gente vai pode ser da vantagem e esses preços por lá isso aí a levantar escudo o moleque aí ele começa a jogar um monte de carta que tem tem energia né como levantar escudo aí eu tô ferrado nem a bruxa cara tem um rastejante aqui é rastejante o nome dele né é rastejante vale links e tá caralho se me corrija se eu tiver errado mas eu acho que se joga assim eu estou aqui sincronizando sincronizando se eu tiver dois e para caralho custo 235 are bagundi mas eu tenho counter tá tá eu posso mandar esse daqui não tem veneno na arma pra cima deles tubarões botão tudo se transformando aqui na minha mão os mutante vamos matar aqui aí a gente invoca mais um se eu trocar tudo aqui e jogar esses dois será que é bom na real não tem como trocar é o burro é 21 a não tem cinco quatro cinco seis sete oito acho que vou fazer isso é bom nossa eu nunca vi uma pessoa boa desse jeito cara nunca vi ver se ele jogar lá caiu grande nós ó tchum mata aí vamos amigo mão do morto na arena gente eu sou um moleque doido se pesquisa já vejo tudo e que ele vai lá e joga uma caiu super grande é inteligência quer dizer vai que ele tá com um plano mirabolante na mão né a gente nunca sabe vou jogar essa aqui que daí se ele pegar aquele lá cara que ele jogou ele jogou esse mas ele usou a mão do morto aí se ele pegar de novo eu vou e eu vou e mato com isso aqui ah eu sou muito inteligente cara é obrigado e não é caraca deixa eu ver se vem da mão do morto não vem não tem mas tá é o que tem para hoje né nossa podia ter feito isso burro tá bom vamos jogar essa aqui para porque escudo de filhos na arena bicho do céu qual eu tenho letal não joga provocar de um soco provocando o que que eu posso fazer eu posso tacar aqui aqui e posso viu vocês viram o último vídeo de redstone eu fiz um vídeo inteiro falando inglês porque ó essa fluente mentira não sou não ele vai me mata e recebe cinco de armadura que eu tenho filha da mãe nossa já que eu não tenho nenhum provocar eu vou jogar tudo oi eu achei que isso daqui ia matar algum meu susto que eu levei mano diversão esmagadora a 3131 muito bom é isso aí gente vídeo vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado e até o próximo comentem e compartilha e esqueci se inscreve no canal tchau